Vidas nem tem água, em alguns casamentos a água está secando, vocês dois que são fontes da vida eterna, são responsáveis para trazer o bom vinho a cada um deles, Jesus na vida de vocês, só ele traz o bom vinho, a alegria e a realização nos casamentos. Música 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 Então, eu vos declaro marido e mulher. Música 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 Tchau. 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 Tchau.